Postada, recomposta, vem a bola por cima, raça por todo mundo, vai embora e é tiro de meta, indica a arbitragem. O Elton Paulista tá pedindo cartão amarelo pro jogador do Bahia, que teria que ser jogado, né? O Fael, né? O Fael tá reclamando, que perdeu a chuteira, tá bravo ali o Fael, deu as costas pro árbitro. Olha a disputa de bola na área, o Fael sobe, o Thiago Carvalho chega a envolver o Fael ali com os braços, né? Dá um abraço ali no Fael, o Fael vai pro chão e reclama, alega que foi pênalti, tá aí na bronca, jogou a chuteira pra cima. É, fez um carnaval ali o Fael, tá ali falando de perto com o juiz, a gente pode até rever o lance de novo, mas achei isso. Amarelo pro Fael, tá expulso, tá expulso o Fael, o Fael não tinha amarelo, hein? O Fael tomou o amarelo agora, pode ter prosseguido na reclamação, olha só o lance que originou tudo. O Fael vai pro chão, pede pênalti, aí reclamou de forma veemente. Será que ele agora viu que o Fael não tinha amarelo e tirou o vermelho, é isso? Parece que sim. O Fael tá indo pro meio de campo? É isso mesmo, olha lá, ele tá dizendo que não, ó. Ele se confundiu, ele achou que o Fael já tinha o amarelo, mostrou o amarelo depois do vermelho e o Fael não tinha amarelo. Um lance inusitado, né? E o Fael agradeceu, né? Depois dessa confusão toda, tudo bem, tudo bem, vou sair de perto porque senão daqui a pouco ele lembra e me dá de novo o cartão. Depois dessa o Fael vai ficar bonzinho, bonzinho. E o Fael não tinha amarelo.